O meio tático é muito parecido com o Diniz, é um 4-2-3-1. O Mano chegou a fazer um 4-3-1-2 no primeiro jogo, mas ele voltou para ter Arias e Marquinhos. O Marquinhos rejuvenesce o time em relação ao Keno, mas o Keno entrou no jogo contra o Cuiabá antes do gol, marcado pelo Cauã Elias. O Cauã Elias rejuvenesce o time quando entra no lugar do Cano e o Mano está tentando fazer um time que seja mais combativo na saída de bola. Então o Cano combate menos, o Cauã Elias combate mais. O Cano está com um problema físico desde o início do ano, quer dizer, o Cano não está machucado, mas o Cano não conseguiu fazer a pré-temporada como no ano passado e talvez esta seja a razão dele não conseguir render tanto quanto rendeu nos anos anteriores. Mas ele faz 4-2-3-1, só que mais seguro defensivamente. Quando perde a bola volta para marcar no campo de defesa, tenta pressionar a saída de jogo, mas volta para marcar com duas linhas de 4, deixa o Ganso mais solto com o Cano ou o Ganso mais solto com o Cauã Elias como foi no jogo passado. Importante a tentativa de rejuvenescer e a volta do André com o Martinelli reforça a defesa, a posição da zaga. O Mano fez questão de dizer que ele protege mais os zagueiros com os dois volantes e com o recuo da linha de 4 e o Mano sempre teve uma filosofia que era antes de começar a ganhar tem que parar de perder. O time tinha começado a empatar e agora quem sabe começou a vencer. Este Fluminense mais seguro é o adversário do Palmeiras nesta quarta-feira na briga para tentar alcançar o Botafogo. É o adversário do Palmeiras, jogo difícil para o Palmeiras apesar do Fluminense ser o vice-lantero. E por falar em Palmeiras, PVC, eu queria aproveitar para puxar o nosso último assunto. O Palmeiras tem aí uma maratona de jogos, um calendário apertado, como a gente já falou e isso implica numa situação tática também, na marcação do Palmeiras que vai sendo mantida firme, forte, desgastante, apesar desse calendário. Vai dar para suportar tanto jogo, PVC? Eu acho que vai dar para suportar tanto jogo se ele não fizer marcação individual todo jogo como está fazendo. Isso é importante também dizer. A gente já está chamando atenção para isso faz um tempo. Eu acho que fora a gente aqui no dia primeira, quem tem falado sobre isso é o Rodrigo Coutinho e o Carlos Eduardo Mansur no Sport TV. Mas assim, ele está marcando individual o tempo inteiro, sem sobra. Isso é muito desgastante. Então o que o Abel falou no domingo, no sábado, depois da vitória sobre o Cruzeiro? Que ele fez a comparação do número de jogos do Palmeiras com o Manchester City, dizendo que o Manchester City jogou todas as finais do ano passado e jogou 63 partidas. E o Palmeiras já jogou 63 nesse ano e está na metade do ano. Eu fiz uma outra comparação. O Xavi Alonso, que marcou individual e sem sobra grande parte da temporada do Bayern Leverkusen, e foi o técnico mais elogiado da temporada passada, e o Abel reproduz o que o Xavi Alonso fez em boa parte dos jogos, o Xavi Alonso e o Bayern Leverkusen jogaram 53 partidas. O Palmeiras vai jogar 10 daqui até o dia 24 de agosto, mais 10. E o Palmeiras já jogou 43. 43, mais 53. No dia 24 de agosto, o Palmeiras será cumprido uma maratona de 10 jogos em um mês, o que nenhum time europeu fez, e vai ter alcançado o número de jogos do Xavi Alonso, do Bayern Leverkusen, que faz uma marcação muito semelhante à marcação que o Abel está fazendo. Mas veja, como é que você consegue fazer uma marcação desse tipo, jogando 53 jogos em 7 meses, ao passo que o Bayern Leverkusen jogou 53 jogos na temporada inteira. Então, o grande desafio agora é ele medir em quais jogos ele vai marcar individual e sem sobra, em quais jogos ele não vai marcar individual e sem sobra, porque não vai dar para fazer em todos os jogos. E foi disso que o Abel Ferreira falou, entombrando, no sábado à noite. Como é que a gente vai cobrar dos técnicos do Brasil que tenham mudanças, transformações, inovações táticas, se eles não têm condição de fazer o jogador respirar? Diferentemente do Xavi Alonso, que fez uma inovação na temporada. PVC, não tem como imaginar essa manutenção da marcação nem rodando o elenco, nem utilizando daqui a pouco os suplentes, tentando descansar um pouco os jogadores? Ainda assim, é muito difícil? É difícil porque você vai baixar o nível técnico do time. E o Abel tem feito rodízios pontuais. Então, o Abel acredita em trabalhar com um elenco curto. A gente falou agora há pouco que o Botafogo trabalhou com 37 jogadores no ano passado. O Palmeiras trabalhou com 28. 28. É diferente a maneira como o Abel trabalha. Ele não gosta de um grupo muito grande, porque um grupo muito grande tem sempre jogador insatisfeito. Se você tira o Murilo machucado e põe o Vitor Reis, que é uma revelação, você vai diminuir o seu nível de experiência. Em alguma ponta vai perder, Marinho? É, e o Palmeiras ainda perdeu jogadores importantes lesionados, né, como o Piqueireza, agora o Estevão tá fora também. São jogadores relevantes ali que... É, tem muita gente ficando fora e até de repente tanta lesão seja reflexo de tanto jogo, seja tem impacto na questão tática também. Enfim, tudo tá ligado nesse momento do futebol.